Sabia que teve um acidente aéreo no dia 5 de setembro de 2014 e que eu consegui transmitir em tempo real pelo Twitter, antes mesmo dele acontecer? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Linda a camisa, não é? Loja do Aviões e Músicas, ponto com ponto BR. Hoje vamos falar de tecnologia. Neste mundo conectado em que a gente vive e de como ela permitiu acompanhar o destino trágico de um voo até os seus momentos finais. Tudo começou por volta de 2 da tarde, quando eu vi na minha timeline do Twitter que o NORAD, que é o North American Aerospace Defense Command, informou que caças F-15 estavam escoltando uma pequena aeronave que havia perdido comunicação e que aparentava ter ocorrido uma possível hipóxia com a tripulação. Hipóxia é a baixa concentração de oxigênio no ser humano. Com a tecnologia e um bom Google Fu, eu rapidamente descobri o prefixo da aeronave que era o November 900 Kilo November. Uma vez que você consegue o prefixo, a tecnologia ADS-B permite que hoje se acompanhe quase qualquer aeronave ao redor do mundo em praticamente tempo real. Claro que o avião precisa ter o ADS-B instalado, coisa que é obrigatória somente agora. Na verdade, se tornou obrigatório em janeiro agora de 2020. ADS-B é Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Como tem termo em inglês na aviação, não é mesmo? Por isso que eu não canso de repetir para vocês. Usem o aplicativo da Cambly para treinar o seu inglês e ter o seu lugar ao sol numa empresa aérea. Ou até para ficar melhor informado mesmo. Ou melhor ainda, apenas para ter uma espécie de intercâmbio cultural com outras pessoas. Sabe por quê? Porque o Cambly é um aplicativo multiplataforma. Como ele funciona em Android, iOS, Mac, PC. E você agenda aulas com tutores nativos no inglês que moram em várias partes do mundo. E aí você pode escolher por sotaque ou até treinar para o seu teste de ICAO com uma tutora que manja tudo de aviação. ICAO é um teste para pilotos. Se você quiser só bater um papo com alguém, também pode. A gente está iniciando uma nova década, moçada. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar na década passada, né? Então, amigo, vai aí na descrição e usa o código DECADAAVIÕES. E aí você vai receber uma aula inteiramente grátis no Cambly. E de quebra, tem outro link logo abaixo para você usar o Cambly Kids por apenas um real. Ah, se tivesse isso no meu tempo, viu? Eu não tinha sofrido tanto para falar inglês. Mas bem, o ADS-B é um equipamento que faz o broadcast ou a emissão de sinais de alguns parâmetros da aeronave, como velocidade, altitude, proa, posição espacial, razão de subida-descida e até o código de transponder. Os dois sites mais conhecidos por utilizar essa tecnologia de rastreio são o Flight Radar 24 e o Flight Aware. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu continuei acompanhando o NORAD e também o TBM-900 Socata, que era esse aviãozinho em questão. Depois do aviso inicial, o NORAD divulgou que os pilotos do F-15 tinham interceptado e reportado que as janelas do Socata estavam embaçadas, ou seja, aparentavam estar congeladas. Esse tipo de condição ocorre nas janelas quando existe uma perda de pressurização na cabine, sem que a tripulação tome qualquer ação para remediar esse problema. E indica também uma falha no sistema de pressurização, que é ligada ao sistema de ar-condicionado. Geralmente, a despressurização, sem que o tripulante tome uma ação, leva à inconsciência das pessoas a bordo. A gente já teve um acidente uma vez com o jato da Helios, que vai virar um vídeo aqui para o canal, um vídeo de história. Mas para vocês que têm medo de voar, já deixa eu avisar o seguinte. O sistema de pressurização desses pequenos aviões particulares é totalmente diferente dos aviões comerciais, tá ok? Além de mais avançados, os aviões comerciais possuem mais redundância e mais alarmes. Dentro desse pequeno TBM, apenas o piloto e a sua esposa inconscientes. Os F-15 permaneceram acompanhando o voo até que ele saísse do espaço aéreo americano. O Socata voava em linha reta e velocidade constante. Ou seja, o piloto automático estava em comando, sem fazer curva nem nada. Ele só estava seguindo, esperando o combustível acabar. E aí a tecnologia passou a permitir algo surreal. A gente passou a acompanhar de dentro das nossas casas, sentados nos nossos sofás, esse voo fantasma cruzar toda a ilha de Cuba. E curiosamente, eles atravessaram todo o território cubano sem serem interceptados. Em tempo real, a gente podia conferir vários parâmetros do avião e continuar observando a trajetória até o sumiço, que foi a cerca de 25 quilômetros de Porto Antônio, na Jamaica. Eu percebi, assim, entre todo mundo, um sentimento misto de nossa, a gente pode acompanhar tudo isso e ao mesmo tempo a gente não pode fazer nada? Pois é. Havia informação disponível ao público em geral de uma maneira jamais imaginável apenas alguns anos antes. Pesquisando sobre o avião, eu postei até um mapa com a autonomia do Socata para se ter uma ideia de quando o combustível acabaria. Muitas informações também estavam disponíveis no site da fabricante. O Daher Socata TBM-900 é um monomotor pequeno para seis pessoas e pressurizado. E como eu já falei, perdas de pressurização são eventos extremamente raros. Quatro meses depois do acidente, uma equipe de busca particular que foi contratada pela família localizou os destroços do avião no fundo do mar e removeu os corpos dos dois passageiros para o sepultamento lá nos Estados Unidos. A tecnologia da informação está cada vez mais presente em nosso dia a dia para o bem e para o mal. Esperemos que a sociedade aprenda e evolua com essa abundância de dados. E é incrível que com essa abundância de dados ainda temos pessoas fazendo perguntas em que a resposta está ao alcance do dedo delas. Espero que vocês tenham curtido, deixe o like se gostou, se inscreva no canal se não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!